A idade de voltar à Série B do Remo, agora sim tá valendo! E jogou mesmo, ó! Tenta o Renan Gorn e o Lucas Siqueira! Gol do Remo! Lucas e Siqueira na volta à Série B depois de 13 anos. Pelo jeito vai ficar pro Marlon. A batida pro gol! A pancada largou o Gorni! Gol do Remo! De novo ele! O capitão Lucas e Siqueira manda a bola pro gol! É o segundo do Remo! Bate o coração do torcedor do Leão! Tinha o Guilherme Romão, prefere o lançamento. Boa bola, dominou o Iure! Gol! Do CRB! E o Iure manda a bola pra dentro! Que bolão! Ali o Eric manda pra trás, tentou a finalização. Olha a batida! O Eric que tá por ali pra bater. E o árbitro pega um toque no braço do Eric. Foi o Carlson que ganhou o lance e o Eric tentou a batida. A bola foi na marcação. Depois o Thiago Nascimento pegou a bola no braço ali do Lutos. Vem o Marlon no levantamento! Subiu livre o Jefferson! Só tava ele ali no alto! Olha lá, ó! Mostrar força em casa. Mexe na bola ali. Iuri tá valendo! Ó, tá no cruzamento. Iuri arrumou pro Carlson! O que que é isso, Carlson? Na hora do show! Desafina a viola o Carlson! Vem a bola do Lucas Siqueira pro Tocantins! Defendeu o Diogo Silva! Mergulhou pra tirar essa bola o goleiro do CRB. Olha lá, ó! Puxou pra perna direita. Vamos ver essa chegada. Jefferson vem no cruzamento pro G2! Dois o passe! A bola vai na rede por fora! A batida do G2 de primeira! A tabela com o Jefferson atrás. Pode pintar cruzamento. Faz a definição do lance no cruzamento! Não chega na bola, Guilherme Romão. Jean Patrick levantou. Romão não chegou bem. Tinha condição. Olha lá, ó! Fez o passe. Diego Torres na canhota. Batida pro gol! Na trave! Teve desvio. A bola vai na trave do goleiro Vinícius. Que chegada do CRB pra tirar o... Aí daí, Claudinei arriscou. Carlisson tem impedimento. Impedimento do ataque do CRB marcado mais uma vez pelo Bruno César Chaves. Dudu. Bola na área. Cabeçada! Gol do CRB! Diego Torres empata o jogo pro delírio da comissão técnica.